O leilão do arrendamento das linhas da antiga Itapemirim-Caiçara, pelo visto, continua. Agora o Grupo Comporte deu o lance, entre aspas, maior. Aumentou a proposta para 1,5 milhões de reais por mês para assumir o arrendamento e operar as linhas da antiga Itapemirim-Caiçara, superando o 1,2 milhões da Águia Branca. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a Expresso União do Grupo Comporte da família do fundador da Gol, Constantino de Oliveira, Nenê Constantino, elevou a proposta para arrendar as linhas referentes às operações da aviação Itapemirim-Caiçara de 1 milhão de reais por mês para 1,5 milhões de reais. A majoração da proposta foi protocolada na Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, 30 de setembro de 2024, e é trazida de forma exclusiva pelo portal Diário do Transporte. Com isso, o Comporte supera a oferta protocolada na última sexta-feira, dia 27, da aviação Águia Branca, que era de, que aliás é, de 1,2 milhões de reais, como também mostrou o portal Diário do Transporte em primeira mão e, posterior, o nosso canal, o nosso plantão do Jornal do Canal. Parte das linhas que eram referentes das operações das aviações Itapemirim-Caiçara está sendo operada pela transportadora turística Suzano, a Suzantur de Santo André, desde 4 de março de 2023. Em 21 de setembro de 2022, o grupo Itapemirim teve falência decretada e, na mesma decisão, a Justiça de São Paulo aceitou uma proposta da Suzantur para retomar as linhas por dois anos em forma de arrendamento por até dois anos. Vídeo que nós mostramos ontem, a proposta que a Suzantur enviou a EXM Partners. Todos os detalhes você confere no vídeo que nós postamos ontem. O contrato foi assinado em 29 de setembro de 2022, portanto, na interpretação das empresas que estão de olho nas linhas, já venceu. Mas a Suzantur assinou em 30 de abril de 2023 um aditivo por um ano, o que, na visão da empresa do ABC Paulista, a garante até 30 de abril de 2025. Nem todas as linhas foram retomadas pela Suzantur, no total, até o fechamento desta reportagem, de 73 linhas. As empresas que querem assumir o arrendamento diz que toda a malha é de 125 linhas. Especialistas em direito empresarial e contabilidade, ouvidos pela reportagem do portal, sustentam que, inicialmente, os maiores valores propostos pelas outras empresas vão gerar mais recursos aos credores. Mas uma ruptura nas condições do contrato atual, avalizado pela justiça com a Suzantur, pode aumentar ainda mais a dívida do Grupo Itapemirim, hoje em 2,69 bilhões de reais. Uma vez que todos os investimentos realizados contando com a duração de contrato e, com preferência, no leilão da marca Itapemirim, devem ser cobrados pela empresa do ABC. Pessoal, isso nós mostramos também na proposta que a Suzantur fez. Eles deixaram bem claro que, para operar e para assumir o arrendamento, eles querem o ressarcimento de todo o investimento que eles fizeram. Confiram o vídeo de ontem, pessoal, vale muito a pena. Além do comporte e águia branca, há uma outra proposta. O empresário Luiz Ferreira Marangon Macedo, que já comandou a empresa Frota Nobre de Juiz de Fora, Minas Gerais, ofereceu, em 26 de setembro de 2024, 500 mil reais por mês para um grupo de 21 linhas. Na nova proposta desta segunda-feira, 30 de setembro de 2024, a expressa união do Grupo Comporte mantém as outras condições da oferta maior, abrimão do ressarcimento pelos investimentos realizados para as operações e dá preferência no leilão da marca IUPI, Unidade de Produção Individual, das linhas referentes ao Grupo Itapemirim. Todas essas condições estão no contrato com a Suzantur, mais uma vez lembrando, como mostramos ontem no nosso vídeo. A administradora judicial EXM Partidas, o Ministério Público de São Paulo e a Justiça Paulista vão analisar também a viabilidade econômica e o enquadramento legal de todas as novas propostas. Olha, só está faltando a Garcia, gente. Só está faltando a Garcia. Eu estou achando estranho que a Garcia até agora não se manifestou. Já já ela aparece com uma proposta de 1,7 milhões, será? Ou a Águia Branca aumenta esse valor? Vamos ver, vamos aguardar. E qualquer novidade traremos aqui no nosso plantão do Jornal do Canal, que fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário e deste verdadeiro leilão que virou o arrendamento das linhas da Itapemirim-Caiçara. Não percam, pessoal, vale a pena assistir o vídeo que postamos ontem, que mostra na íntegra a proposta da Suzantur para o arrendamento feito em 2022 e foi aprovado e homologado pelo juiz da Vara de Falências. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho